Marcha e soldado de Cristo Jesus Marcha e marcha e enfrenta o inimigo do bem e da luz Soldados avançai, sem avançar, não recuar Sem temor com valor, marcha e lutai Pois Cristo vai na vanguarda avançai Neste momento Deus, através desta emissora, leva até você Mais um programa de fé, oínos, orações E uma palavra poderosa a seu favor Fé para vencer o mundo Nós enviamos o nosso boa noite aos nossos ouvintes da rádio daqui E web rádio Fé para vencer o mundo Estamos começando a programação deste sábado Como acontece às terças, quintas e aos sábados É uma programação de louvor E a mensagem pregada através do nosso pastor Joaquim Gonçalves Portanto, participe conosco até as oito horas Se o Senhor nos permitir Ouvintes da rádio daqui e irmãos Que participam conosco pela web rádio Fé para vencer Continue conosco Vamos ouvir agora o próximo hino Cantado pela igreja e o conjunto da fé São corinhos especiais Para todos nós cantarmos juntos Ouvintes da rádio Fé para vencer 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 Há ouca a videocicai Ao Cá면 Ouvintes da rádio Fé para vencer Ouvintes da rádio Fé para vencer Ouvintes da rádio Fé para vencer Nós temos nós, que já está no lar do sol. As brechas do mal não temer, mas com a beira temer. Olha o seu rei aos céus, a memória vem de Deus. Medina-nos que me dá, a batalha vir. E pra sempre descançar, com Jesus a ver. Todos os que são fiéis, a louca que não. Vão me receber, ó Deus. Como caralho, só me cansar, os que encontraram. Se for a beleza, o Senhor quer. O Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar. O abençendo avançar, vem-nos a Jesus cantar. Minha salvação para lá, vamos ao Senhor. O abençendo avançar, vem-nos a Jesus cantar. 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 A tua graça, 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 vem-nos a Jesus cantar. E Deus está neste lugar A cruz está sentindo a minha volta E Deus está neste lugar Deus está no rio Deus está neste lugar Este lugar Deus está neste lugar O respeito está no rio da terra E Deus está neste lugar Tchau, meu Deus, o caminho ao mar da glória Sou o caminho ao mar da glória Sou o caminho, sou o caminho Sou o caminho ao mar da glória Em Jesus Cora de chegar, cora de chegar Amém. 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 E nós estamos no programa Fé para Vencer com a rádio daqui, web rádio Fé para Vencer. E nós vamos ouvir um belo hino cantado pela irmã Sara Oliveira. O hino é Na Rocha Eterna Firmado. É maravilhoso estar firmado nesta rocha eterna que é Cristo. Ouça este belo hino em nosso programa Fé para Vencer, que é seu, que é nosso, que é de todos nós. Amém. 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 Seus pecados tomou sobre si Na cruz quando me resgatou Na rocha eterna firmada estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão As bênçãos do céu desfrutando eu estou Em Cristo, ó Filho de Deus Alegre eu vivo andando na luz Prossigo na senda do céu Na rocha eterna firmada estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão As cargas que eu tive Jesus as tomou Agora liberto estou A graça me basta Que Cristo me deu Assim para o céu presto vou Na rocha eterna firmada estou eu E tenho a salvação E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão Vim dando a lida Então verei Com anjos e santos no céu E em hinos de glórias Eu entolarei Aquele que por mim morreu Na rocha eterna Firmado-me com sua mão Firmado estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão Você sabe o que está escrito Na carta de Paulo aos Hebreus Capítulo 13 verso 8 Sim você sabe O nosso Senhor Jesus É o mesmo ontem Hoje e eternamente É o que está escrito Na carta de Paulo aos Hebreus 13 verso 8 Que cantam agora Os irmãos Salatiel e Raquel Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e eternamente É o Deus que vive para sempre Não mudou nem mudará Ele é o Deus onipotente Para ser curado É só ter fé E somente crer Quando Jesus Ia passando em Jericó E um cego E um cego se foi A gritar Pois ele tinha a certeza Que Jesus poderia lhe curar Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e eternamente É o Deus que vive para sempre Não mudou nem mudará Ele é o Deus onipotente Para ser curado É só ter fé E somente crer No meio de uma grande multidão Uma mulher enferma Em Jesus socorro A sua fé Foi suficiente Naquela hora A enfermidade A deixou Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e eternamente É o Deus que vive para sempre Não mudou nem mudará Ele é o Deus onipotente Para ser curado É só ter fé E somente crer Pedro e João Na porta Na porta da Formosa Uma escola O coxo O coxo O coxo lhe rogou É o Deus que vive para sempre Não mudou Não mudou Ele é o Deus onipotente Ele é o Deus onipotente Ele é o Deus onipotente Para ser curado É só ter fé É só ter fé E somente crer Para ser curado É só ter fé E somente crer Nós vamos agora para a mensagem A mensagem pregada nesta noite É através do nosso pastor Joaquim Gonçalves Você é de Deus E tem que voltar para Deus Mensagem pregada no dia 17 de agosto De 1980 Ao som do hino Somente crer Vamos receber o nosso pastor Com esta poderosa mensagem A mensagem pregada no dia 17 de agosto A mensagem pregada no dia 17 de agosto Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Somente crer Sente-se Somente-se Sente-se Somente-se Todo é possível Somente Crer Somente Crer Está em nós, Senhor Que pedimos que o Senhor Nesta noite Possa vivificar a Tua Palavra Em nossas vidas e corações Para honra e glória No Teu Santo Nome Amém Glória a Deus Primeira Carta de São João Capítulo 5 A partir do verso 14 E esta é a confiança Que temos nele Que se pedirmos Alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos Que nos ouve em tudo O que pedimos Sabemos que alcançamos As petições que lhe fizemos Se alguém vir pecar Seu irmão Pecado que não é para a morte Orará E Deus dará vida Aqueles que não pecarem Para a morte Há pecado para a morte E por esse não digo que ore Toda iniquidade é pecado E há pecado que não é para a morte Sabemos que todo aquele que é Nascido de Deus não peca Mas o que é de Deus é gerado Conserva-se a si mesmo E o maligno não lhe toca Sabemos que somos de Deus E que todo mundo está no maligno E sabemos que já o Filho de Deus É vindo E nos deu o entendimento Para conhecermos o que é verdadeiro E no que é verdadeiro estamos Isto é Em seu Filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro Deus E a vida eterna Filhinhos Guardais dos ídolos Amém Mais uma vez Senhor Inclinamos as nossas cabeças Diante do Senhor Sobre a Tua palavra Senhor Para pedir perdão Senhor Para os nossos pecados Sabemos que não pecamos Para a morte Mas muitas vezes Ó Deus Nós cometemos iniquidade Muitas vezes Senhor Somos negligentes E pensamos como não devemos pensar Falamos como não devemos falar Agimos como não devemos agir E assim por diante Senhor Te pedimos de coração Humildemente Debaixo da Tua graça e do Teu amor Sob a revelação do sangue de Jesus Cristo Amém Que nos tenha Nesse instante Nesse instante Sob o poder tremendo Da Tua palavra Sob o poder do Teu Santo Espírito Para a honra e glória Do Teu Santo Nome Ó Rei dos Reis Nós Te suplicamos Estas bênçãos Amém 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 Podem assentar Nós aprendemos que a revelação dos sete selos Não cessa o tempo Embora os sete selos tenham sido revelados Estando todos eles contidos na palavra Não cessou o tempo Porquanto ainda existe tempo adiante de nós Ainda existe período em que Deus tratará com os judeus O chamamento dos judeus O cumprimento de Apocalipse 7 E também teremos as bodas do cordeiro E tudo isso tem tempo Porque simultaneamente Três anos e meio de grande tribulação Simultaneamente Isto é o mesmo tempo Teremos três anos e meio das bodas do cordeiro Então são tempos especificados Três anos e meio Na linguagem bíblica Três dias e meio Ou três anos e meio Três semanas E a metade de uma semana E depois então temos o milênio Que compreende mil anos Ora Se está especificado um tempo Então há tempo Depois da revelação dos sete selos Que é mil anos Com o satranás preso Prisionado num abismo Quando ele não encontrará Ninguém a quem possa usar Mil anos de paz Mas tem um tempo Então isso é tempo Agora depois do milênio Quando houver a segunda ressurreição E satanás Para encontrar Corpos Através dos quais Ele possa fazer guerra Contra os santos Então virá O julgamento do trono branco E os bodes serão separados Das ovelhas E por fim Satanás será lançado No lago de fogo Com os seus anjos Com os seus súditos Com todos que fizeram A sua vontade E será exterminado O próprio inferno Desaparecerá E não haverá Nenhuma semente De mal Em todo o universo Então aí não haverá Tempo mais É eternidade De eternidade É quando ele será Deus encarnado Diz o profeta Agora veja Que ele Pisará a terra Propriamente Como Deus encarnado Como Deus mesmo Encarnado E nós encontramos Que os sete selos Nos colocaram Fora das sete eras A revelação Dos selos Nos tirou Das denominações Você poderia Pregar o que for E fazer tudo Nada Lhe tiraria Das denominações Mas quando vê A revelação Do apocalipse Especialmente Dos sete selos Então aquilo Te separa Nós ouvimos Todas as seis eras Que antecederam A Laodiceia Jesus estava Dentro dela Mas Laodiceia Jesus não está Eis que estou A porta e bate Ele está de fora Então nós estamos De fora com ele Nós não somos Laodiceianos E os sete selos Então colocou Diz o profeta Tudo que Lutero Deixou Tudo que Wesley Deixou Tudo que os Pentecostais Comeram A revelação Diz Deixou Tudo isso Para trás De nós Porque o que é Perfeito E o que em parte Foi aniquilado Essa é a palavra Revelada Isto faz De você Isto faz Da igreja Noiva A palavra Porque a palavra Porque a palavra É a única coisa Que não vai passar Agora você entende Irmão Não é porque a pessoa Deixa de atender A palavra Que ela A palavra Deixa de ser A palavra Não é porque Não é porque Os homens Descreem Da palavra Que a palavra Deixa de ser Verdadeira Vocês estão Compreendendo? Paulo pergunta Na carta aos romanos Porventura A incredulidade Do homem Aniquilará Anulará A fidelidade De Deus A incredulidade Dos sacerdotes Dos sumos sacerdotes Dos religiosos Aniquilaram Isto é Anular o ministério De Jesus Cristo Para eles Jesus era Um belzebú Um demônio Mas Jesus Continuou Sendo filho de Deus Haja visto Que Jesus Disse para eles Um dia Vocês me verão Assentado No trono Do pai Aí eles Rasgaram Suas vestes Dizem Para que mais Precisamos De testemunha Aquilo Não aniquilou Não anulou A sua filiação O que pensam De nós O que falam De nós Não anula Definitivamente Aquilo que realmente Somos Em Cristo Jesus As interpretações Da Bíblia Não anulam A Bíblia A Bíblia Continua sendo A palavra De Deus Eles podem Torcê-la Como for Mas ela Continua sendo A verdade A interpretação Da mensagem Pode fazer Dela o que quiser Mas ela Continua sendo A mensagem A mensagem Agora Não é porque A nossa carne Se inclina Contra a palavra Que nós Deixamos De ser A palavra Porque a igreja Noiva Chega a ser A palavra Agora Não é porque A nossa carne Tem uma inclinação Contra nós Que nós Deixamos De ser A palavra A sua mente Os seus sentidos Trabalham Controlados Por uma coisa Que está em sua alma Dúvida Ou fé Agora As inclinações Da minha carne Nunca Poderão Anular Aquilo que sou Aquilo que a minha alma é As inclinações Da minha carne Poderão Por dúvida Em mim A meu respeito A respeito De mim mesmo Mas eu Continuarei Sendo o mesmo Como Se você Põe dúvida Na palavra A palavra Continua sendo a mesma É assim É a noiva O diabo Trabalha Com o homem Exterior E as vezes Leva essa carne Cuja inclinação É inimizade Contra Deus A duvidar Se de si mesmo Mas isso Não anula Aquilo que você é A dúvida A incredulidade Do homem Não é Liquila A fidelidade De Deus Eu não sei se todos Puderam compreender A dúvida Dos homens Não podem Aniquilar A palavra E esta noiva Chega a ser A palavra Estou me referindo A eleitos A almas Que vieram Dos lumbos De Deus Dos pensamentos Eternos De Deus De pessoas Cujos nomes Estão escritos No livro Da vida Do cordeiro Desde antes Da fundação Do mundo Por isso Por isso Eu não me coloco Aqui para dizer Eu fui isto Eu fiz aquilo Eu fiz aquilo Outro Eu fumei Eu bebi Eu prostituí Eu prostituí Eu matei Eu roubei Eu nunca me pus Aqui para dizer isto Porque eu nunca fiz isto Eu nunca fiz isto A minha alma Nunca praticou Tais coisas O profeta Diz Aquilo nunca Foi você Aquilo nunca Foi você Agora Estou falando A seres Espirituais Eu não estou falando A este rosto Enrugado Ou este rostinho Liso Que de qualquer maneira Vai Um dia Entrar em estado De putrefação Estou falando A seres Espirituais Estou falando A almas Estou falando A espíritos Manifestados Em corpos Humanos E que tem Vindo da parte De Deus E por isso Tem crido Em toda a sua palavra E Este grupo De espíritos Aqui Encarnados Manifestados Em carne Formam Um pequeno Grupo Da igreja Noiva De nosso Senhor Jesus Cristo Sustentando Seu pavilhão Astiando A bandeira Do sangue Mostrando Que há Deus Ainda na terra Agora O Espírito Santo O Espírito Santo Foi quem escreveu A Bíblia O Espírito Santo Foi quem gerou A palavra Foi quem gerou O verbo Foi quem gerou A Cristo Por obra e graça Do Espírito Santo Maria concebeu E foi o Espírito Santo E foi o Espírito Santo Quem gerou Esta noiva João disse Sois gerados Gerados Se referindo A sua alma Ao seu espírito Ele diz Você nunca Peca Você não Pode pecar A Bíblia Diz que a alma Que peca Essa morre Sua alma Nunca pecou E nem Pecará Aleluia Glória a Deus O pecado Pode ter descido As profundezas Da alma E manchado A sua alma E prejudicado A sua alma Mas ela mesmo Nunca praticou Aquilo E por isto O cloro de Deus O sangue De Jesus Cristo Quando penetrou ali Fez aquelas manchas Negras Voltarem A sua fonte De origem Satanás Tome sobre si Aleluia Agora você tem Que saber Quem é você É tempo Desta igreja Saber Quem ela é E tomar A sua verdadeira Posição Quero que vocês Entendam O que o Espírito Santo Quer que vocês Entendam Eu estou Participando Desta bênção Convosco Ainda que a minha Carne O meu Homem exterior Que se corrompe Duvide Da palavra Que sou eu Essa dúvida Não pode Aliquilar Aquilo que sou Ainda que eu Quisesse Atender a minha Carne Ainda que eu Quisesse Me esconder De Deus Lá nas Profundezas Do mar Ainda que eu Quisesse Subir lá Para as estrelas Ainda que eu Quisesse Me esconder Em qualquer Parte De Deus Desta palavra Eu continuaria Sendo um Filho de Deus Porque essa Alma veio Dos céus Veio de Deus E tem que Voltar Para Deus Você É de Deus Não adianta Você tentar Bater a cabeça Você é de Deus E tem que Voltar Para Deus Não tente Outra coisa Passará O céu E a terra Mas as minhas Palavras Nunca Amo De passar São Mateus 24 Versículo 35 Agora Esta palavra Esta igreja Noiva Chega a ser A palavra E a palavra Não passa A palavra Não queima Você pode Pôr fogo Nesta Bíblia Ela vira Cinza Eles queimaram Cristãos Eles viraram Cinza Cristãos Viraram Cinza Mas cristãos Viraram Cinza Cristãos Alimentaram Leões Feras Animais Ferozes Sim Sim Eles queimaram Bíblia Eles queimaram Cristãos Mas essa Bíblia Nunca Deixou De existir Essa palavra Nunca Deixou De existir Esses cristãos Nunca Deixaram De existir Jamais Deixaram De existir Porque o que existe Existe Alguém disse Nada se perde Tudo se transforma Está certo Eu vou contigo Até certo lugar Na verdade Nada se perde Tudo se transforma E eu creio Na lei da transformação Eu tenho de crer Porque ela fala O que a Bíblia fala Que eu serei Transformado E que nada Se perde Um filho de Deus Não se perde Ele se transforma Paulo disse E nós seremos Transformados Isto quer dizer Este corpo Será desfeito E teremos Um outro corpo Igual ao dele Igual ao do Senhor A morte não pode Aniquilar a Cristo Na sepultura O corpo de Jesus Não apodreceu Agora irmãos Vamos pensar nisto No que é verdadeiro Estamos Fomos gerados Conservamos A nós mesmos Maligno não pode Nos tocar Sabemos que somos De Deus E que todo mundo Está no maligno Quantos sabem Que são realmente De Deus Você é de Deus Você sabe Que o mundo Está no maligno Não tem coisa melhor Do que você receber Uma carta Com o seu nome Com o seu nome Uma carta Que você olha O remetente E é uma pessoa Que você muito ama Em quem você Crê De coração Agora você abre Essa Bíblia Está essa carta O remetente É São João E ela é para você Leia a carta Receba a carta Proclame a carta Viva a carta Faça como a carta lhe diz Temos chegado a um tempo Em que devemos estar Sobre uma base Jesus disse Que o homem Que ouve As suas palavras E nós Pratica É semelhante Aquele homem Que edificou Uma casa Sobre areia Olha Teria possibilidade De se edificar Uma casa Sobre areia Perfeitamente Igualzinha Aquela Que foi construída Sobre a rocha Com o mesmo material Com a mesma areia Com o mesmo cimento Com a mesma madeira Com a mesma telha Com a mesma tinta Com a mesma cor da tinta Com as mesmas portas Com a mesma planta Com a mesma Bíblia Com a mesma mensagem Mas a diferença Estaria no excesso Na base Quando vem os ventos A tempestade A casa Que foi construída Na rocha Ela permanece Firme Sólida Ancorada Segura O vento Não pode Lhe derrubar Não pode Lhe destruir Não pode Destruir A sua fé Esse fundamento Porque É dos apóstolos E dos profetas E a pedra de esquina É Cristo E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra essa casa Abra as portas Dos abismos O inferno Foi aberto E todos os demônios Foram soltos E as mulheres Se degeneraram Os homens Se corromperam Se perverteram E a porta E a porta do abismo Está aberta Apóstolos São portas Do inferno Que estão escancaradas Mas no que é Verdadeiro estamos Uma coisa melhor Do que você saber Que tipo de material Como foi feito A licença De sua casa Aqueles que entendem Do assunto Sabem perfeitamente A consequência De uma casa Edificada Sobre um alicerce Mal feito Parece que o alicerce De quem faz uma casa Quer expressar Seu caráter Eu acho que todo pedreiro Todo construtor Deveria ser Exigente em relação Aos alicerces Porque quando a parede Trinca O dono Nunca vai dizer Eu fui culpado Isso é por causa Do alicerce Mal feito Fraco E vai sempre lembrar De quem construiu A casa Aquele construtor Vai ser sempre lembrado Porque cada serviço Que você faz Quando ele dá defeito Seu nome é lembrado Você pode fazer A instalação De uma casa toda E tudo está certo Se você fez Uma coisa errada Ali Quando aquilo estourar Você vai ser lembrado Agora por aí Você tira as outras coisas Mas João Está nos dando Uma palavra De muita confiança Essa carta É para você? Foi o Espírito Santo Quem escreveu a Bíblia Agora eu faria Uma pergunta Essa Bíblia É endereçada Essa Bíblia Se refere a você De uma capa Na outra Ou não? Essa carta É somente Para quem está No que é verdadeiro Essa carta É somente Para quem tem Vencido o maligno Essa carta É somente Para quem Foi gerado Essa carta É somente Para quem Tem confiança Que é De fato Um filho De Deus Essa carta Não é para um descrente Essa carta É para um crente Essa carta É para quem Crer Essa carta Foi enviada Para quem Vem dos céus De onde Ela partiu Essa carta É para ser Transcrita No coração Da pessoa Para quem Ela foi enviada Na vida Da pessoa Para quem Ela foi enviada E se ela Não foi Transcrita Paciência Meu filho Paciência Minha filha Mas não Te chames A si mesmo De cristão Talvez Esteja em processo Talvez O Espírito Santo Está escrevendo Mas Às vezes Ele escreve Uma palavrinha E tem que parar Porque Os parentes Chegaram E introduziram Uma outra coisa Ali no meio E ele então Depois tem um trabalho Terrível para pagar De novo Chegou uma Interpretação sua E você quis Emendar aquilo Que o Espírito Santo Te deu Não tente Emendar nada É tempo De termos A nossa mente Governada E administrada Pelo Espírito Santo É tempo É tempo Da nossa vida Estar Sob controle Total E absoluto Do Espírito Santo Você sabe O que é Estar Sob controle Porque O verdadeiro Prisioneiro De Cristo É aquele Que a carne Chama Para lá E ele Quando veja Está do lado De cá A carne Se inclina Para um lado É aquele Cuja carne Está manifestada Mesmo Contrária O verdadeiro Cristão Não é aquele Que sua carne Está Toda emocionada Com o cristianismo Está toda Embalada Está toda Satisfeita Está viva O verdadeiro O verdadeiro Cristão A sua carne Tem se tornado O seu maior Inimigo Por isso que Batismo do Espírito Santo Não é sensação Não é emoção E a palavra Discerne Entra nas juntas E medulas Fazem divisão Fazem separação Do que é correto Do que é errado Do que Deus Vai herdar Do que Deus Vai levar Para o céu Do que herda O reino dos céus E aquilo que não herda O reino dos céus Tem que ser separado A ponto De ser abandonado Esse corpo E entrar em outro Porque ele não tem Condição de subir Irmãos Esta é uma obra Que somente O Espírito Santo Pode fazer E se as nossas orações E se todos os nossos Métodos Não puderam realizar Não puderam realizar Alguma coisa Para os nossos filhos Pelo menos No presente Como muitas vezes Satanás Afrontou A fé de minha mãe O que adiantou O que adiantou O que adiantou O seu rigor Com o Joaquim O que adiantou O seu fanatismo E lançava em rosto Dela Mas hoje Ela diria E isto Satanás E isto Agora é uma matéria Para ser crida Meus queridos pais É uma coisa É uma coisa que é para ser Crida Mamães E a fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que não se veem Agora de todas as formas Você verá O seu filho A sua filha Salve e adminda Pelo Senhor Jesus Cristo Ainda que você tenha Partido para a glória De lá você verá Os frutos De suas orações Os frutos De seus conselhos Os frutos De seu zelo Mas o que eu quero Fixar um pouquinho Nesse parêntese É isto É que a lei É invertida Quando você Menos espera Você já está lá O jogador Viciado Quando abre os olhos Já está no jogo Ele está dominado Por aquela lei Dominado Por aquele espírito O cristão Quando menos espera Ele já está orando Ele está constantemente Orando Você quer saber Uma coisa O cristão Não para de orar Um instante sequer O seu espírito Está constantemente Em combate Você está brincando Rindo aqui com alguém E seu espírito Está em luta Tremenda Está em intercessão Orando todo o tempo Com súplicas no espírito Mas vamos pensar É tempo De termos A nossa mente Governada E administrada Pelo Espírito Santo Pela palavra de Deus Eu quero Chamar a atenção Dos irmãos Para isso Que o profeta Diz Na maior batalha Jamais pelejada Aleluia Deus também Curará você Aqui mesmo Nesta atmosfera Cheia do Espírito Santo Onde Ele Lhe tem enviado Sabe quem te enviou Aqui hoje Meu irmão Foi o Espírito Santo O Espírito Santo Te enviou aqui Para essa atmosfera Você pode notar Que essa atmosfera É diferente Embora havendo calor E incômodo E cansaço até Mas o Espírito Santo Te enviou aqui E toda a mensagem É para você Exclusivamente Para você E o profeta Diz Se você está aqui É por causa Da graça Você está aqui Olha sentada Em pé Isto é a graça Que te Permitiu Estar aqui É a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Deus lhe dará Se somente Creres Não é se você Se emocionar Não é se você Sentir Mas é se você Crer Às vezes você Compreendeu Junto a Deus Isto é graça É favor Imerecido É a maneira Que Deus nos trata Que Jesus nos trata Nós não merecemos Isso é graça É a graça Que me pôs aqui Nesta era Todo verdadeiro empregador É como Davi Não tinha condição De entrar ali Não é esse Que está condicionado Para bater no peito Eu posso Não tem nenhum Entrave no meu passado Não Foi a graça Que me pôs aqui Foi a graça Que te trouxe aqui É um tratamento Que você não merece Isso é graça Meu irmão Ele disse O dever daquela esposa É você chegar E encontrar A roupa remendada O botão pregado A comida na mesa O banho pronto É o dever dela Mas se ela não faz isto Você vai espancá-la Você tem a graça Para com ela Trate-a Como se ela Fizesse tudo De uma maneira Correta Como se ela fosse A melhor esposa Do mundo E resultado Você verá Mais cedo Ou mais tarde Isso é graça É você ter graça Para com as pessoas Então Você poderá contar Com a graça De Deus E isso limpa Os canais Limpa essa fé Purifica Essa corrente Essas velas Ficam boas As velas São trocadas E o carro Tem que ter Uma corrente Pura Limpa Para ter Um bom funcionamento E esses canais Ficam limpos Essa audição Fica limpa Essa visão Fica limpa Essa mente Fica limpa A memória O raciocínio A consciência Fica limpa São canais limpos Para uma operação De um espírito limpo Tem que ser canal Tem que ser canal limpo Esse espírito santo Não opera através De canal interrompido Através de canal Sujo O espírito santo Atua através De canais limpos Para tanto Ele leva o pecador A fonte Que pode limpar Que é o sangue De Jesus Cristo E o convence Do pecado Para esse fim Mas está aqui Mas você tem que abrir Os canais Da alma E do corpo Todos os sentidos A consciência E etc Permita que as palavras De Deus Penetrem primeiro E governem Essa mente Porque ali É onde está O campo De batalha No que é Verdadeiro Estou No que é Verdadeiro Estamos Não vamos Sair dessa base E agora Esses cristãos Na era atômica Têm subido Nesta base Dos profetas E dos apóstolos E com esse Míssem atômico De Deus Com essa palavra Revelada Pode botar Essa bomba atômica Na cabeça De satanás Lá onde ele está Operando Lá no terreno Do inimigo Essa fé É mais do que Toda bomba atômica Diz o profeta Toma a bomba atômica De Deus Mas você está Numa base Não fuja De sua base Não saia De seu alicerce Porque aí você Você dirá Com João No que é Verdadeiro Estamos Mas vamos ver Ele tem que Controlar Sua mente Primeiro E a maior Batalha Está aqui Na mente E as pessoas Querem se dirigir Totalmente Como cristãs Através Do que Sente Do que Pensa Mas não Será Assim Não pode Ser assim Alguns dizem Se eu pudesse Sentir a glória De Deus Caindo Pentecostal Isso não tem Nada a ver Abra essa mente Porque ali está O campo Da batalha Na mente Ali é onde A batalha ruge É ali é onde A sua doença Prospera Lá no pé Lá no seu lado Do pé Ela só pode Prosperar Através Da mente Nada pode Se mover Nada pode Se criar Nada pode Se admitir Não pode Haver Um movimento Sequer Nem do seu Próprio Corpo Nem de corpo Estranho Sem que sua Mente Consinta Em seu corpo Sem que sua Mente Admita Você nunca Poderá estar Canceroso Antes que sua Mente Admita Que você Está canceroso Mas acontece Que os resultados Naturais Da lógica Da razão Comprovam Sua mente Consente Estou canceroso Aí o profeta Diz assim O médico Diz Você está Canceroso Mas a palavra Diz Que você Foi sarado Há dois mil Anos atrás Agora você Vai ficar Com o que o médico Diz Ou então Com o que a Palavra Diz Não se trata De uma Sugestão Impossível Uma coisa Impossível Misteriosa Mas se trata De fé Se trata De estar Numa base Com facilidade Nós admitimos Que para tal E tal irmão Não há mais remédio Nós não podemos Nem amolar Os facões velhos Para ir buscar O nosso Sobrinho-ló Sem nos enredar Nunca Mas é com facilidade Nós vamos dizer Para esse meu filho Não há mais jeito Com facilidade Admite-se Que para ela Não há mais jeito Que para ela Não há mais meio Agora Eu conheço Uma fé Assim Intelectual Que for Não entrego Não entrego Não entrego Minha filha É de Deus Meu filho é de Deus Aquilo é intelectual Porque eu vi O pregador Pregar Mas não é dessa Que eu estou falando Ainda Conseguiu Dominar a mente E pôr o cristianismo Dentro dela Mas ainda não é isto É algo mais profundo Mais real E que desceu as entranhas E que fala de dentro Para fora Não de fora Para dentro E que estabelece De dentro E você fica ali Dizendo No que é verdadeiro Estou Sua vida Está dizendo sempre A vida de Abraão Enquanto estava Só sob a promessa Estava dizendo No que é verdadeiro Estou Os passos De Moisés Diziam a mesma coisa De Elias De Davi De Josué De todos os profetas De todos os apóstolos Diziam sempre No que é verdadeiro Estamos Abra esta mente Porque é aí Onde a batalha Ruge É onde você Perde a noite É aí Onde você Pensa que Todo mundo Está contra você É aí Onde você Pensa que Todo mundo Está te olhando Como um meio Homem É aí Onde você Admite complexos Levante Sua fronte Levante Sua cabeça E mostre E mostre a marca Que está nela Abra sua mente E diga Eu duvido De minhas dúvidas Então Essa dúvida Acerca de mim Essa carne Duvidando Acerca de mim Da minha procedência Como alma Espírito Eu vou duvidar É dessa dúvida Porque essa dúvida Não pode aniquilar Aquilo que sou Essa dúvida Não pode aniquilar Aquilo que você é Eu não estou lutando Para te fazer Um eleita Eu não estou lutando Para fazer você Ser um eleito Eu estou lutando Pelo Espírito Para te mostrar Que você é um eleito Amém Para aumentar Seu conhecimento E mostrar Que sua luta E mostrar Que esse Desembaiar De espada Diário Não é em vão Que você não tem Corrido em vão Que você não tem Batalhado em vão E que você é Simples e humilde Mas você é uma pessoa Muito importante Para Deus Deus se ocupou Com você Num século De tanta diversão De tanta atração De tantos cuidados De tantas necessidades Deus se ocupar Comigo Oh meu Deus Quem sou eu Para o Senhor Se ocupar Comigo As vezes até Atrasar o rapto Da noiva Por causa de mim Você é a pessoa Importante De Deus Agora por que Tanta batalha Na mente Quando surge Um murmúrio Por ali Eu duvido De minhas dúvidas Mude Falou assim Nunca duvide De Deus Duvide De si mesmo Agora eu quero Duvidar Das minhas dúvidas Mas não Da minha fé A sua fé É correta Irmão Agora sabe O que está Atrapalhando É a dúvida Naquilo que você é Você não tem dúvida Em Deus Você tem dúvida Em você Você não duvida Da palavra Você duvida De si mesmo E foi o que aconteceu Com Sara Quando Deus prometeu Um filho Para ela Ela duvidou Lá dentro No outro lado Da tenda Ela descreou Ela não descreou Em Deus Propriamente No Eloi Estava falando Com Abraão Ela descreou Das suas possibilidades Próprias E é o que está Acontecendo Com essa Sara Hoje E nós não Morremos Porque estamos Em Cristo Deus não Matou a Sara Porque ela Estava em Abraão Agora mesmo Estou duvidando Das minhas dúvidas Das minhas dúvidas Não da minha fé A minha fé É que eu sou Um filho de Deus A sua fé É que você É uma filha De Deus Então você Agora passa A duvidar De suas dúvidas E não De sua fé Porque de Deus Você não duvida Da palavra Você não duvida Mas você tem Duvidado Da sua procedência Da sua origem Você tem Duvidado Da sua fé E nesta hora Você vence isto Não intelectualmente Apenas Eu sei Que isso Está descendo No coração De alguém Na alma De uma filha De Deus Duvide De suas dúvidas Na sua fé Eu não quero descrever De maneira alguma E nem você também E nem nós Todos Porque quando este grupo Tomar essa mente Tirar toda dúvida Como poderia Duvidar jamais Ao ver os mortos Ressuscitar Aos conchos Caminhar Aos cegos Verem E aos surdos Ouvirem Isso tudo Acontecendo No ministério Dele Mas a mente Irmãos É como Um lago Agora eu quero Falar um pouquinho Sobre Duas espécies De lago É um lago Que tem Entrada Franca E a outro lago Que é mais Um banhado Um banhado Como assim dizem Eu já estive Num lago Que a entrada Dele É franca Porém estreita Pequenininha Um pequeno Rego D'água Saindo Do rio Forma Um grande Lago Uma grande Represa Agora ali Você vê Aves Lindas O rio Está entre Matas De um lado E do outro Esse rio Alimenta Um lago Então ali Quando você Entra Aves Se levantam Marrecos E outras Aves Aquáticas Mas há tanta Coisa Bela E orquídeas E cebolas Sobre a água Que dá flores E tanta Coisa linda Mas de repente Você olha ali Vê um jacaré Enorme E que coisa Horrorosa Está dentro Daquele lago E você vai Pescar E de repente Você vai Muito bem Daqui a pouco Pega um peixe Elétrico Tudo isso Tem naquele lago Pega um peixe De cobra Isso é um tiragosto Da pescar E se você Passar a noite Perto de um lago Você talvez Não vai querer Voltar ali mais É tanta Batida na água E coisas E gritos Bichos Alimentada Pelo mesmo rio Ali estão Aves lindas Orquídeas Flores Jacarés Jacarés Cobras E tanta Coisa Dentro daquele lago E eu disse Como a mente Do homem Forma esse lago Dentro de si E entram Tantas coisas Belas E vivem ali Bons pensamentos Tem pensamentos Que são como Orquídeas Que são Como flores Que são como Aves brancas Garças Lindas Pensamentos Lindos Pensa-se Em um lar Ser uma esposa Ou uma mãe Honesta Trabalhadeira Ou que garça Que pensamento Branquinho Com uma garça Branca Que está ali dentro E essa mesma mente Criando tantas Coisas boas E criando tantas Coisas más Ao mesmo tempo Tendo tucunarés Peixe de elite Peixe de madame Mas ali está Uma cobra nojenta De repente Está um pensamento Impuro ali dentro E essa mente É como um lago Mas se alguém Pudesse entrar ali Um dia E fazer uma seleção E pôr uma máquina Uma bomba ali E fazer uma seleção E depois Fazer alguma coisa ali E pôr na porta Na entrada franca Daquele lar Dizer agora Que não é Entrada franca mais Que agora tem Uma tela Impedir a entrada De sapos De jacarés De cobras Dessas coisas Todas E só vamos ter Nesse lago É garça Branca Vamos ter Vamos ter agora Peixes de qualidade E orquídeos Bater na porta Bater na porta Da sua mente Despede-a com a fé Na palavra de Deus Com sinal Aqui agora Encarra as coisas Que sabe medir E qualificá-las Agora Nós estamos transbordando Transbordando agora Graças a Deus Estou transbordando Três dias de chuva Sem parar É claro que tem que transbordar E esses sapos Essas coisas assim Esses bichos Se acomodam mais E durante as enchentes Eles ficam quietos Mas quando a água Começa a baixar Ah, que pânico E ficam ali Os predadores Lá dentro E começam a comer Os bichos E as coisas boas Que tem lá dentro E eles tragam tudo E vai comendo tudo E lá vai a crente Embora Cada dia Perdendo 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 Mais uma coisa Crente de enchente Largo Banhado apenas Não tem alimentação Do rio Mas aqui está Um quadro perfeito Sobre a sua mente Irmã O que é a sua mente? Ele diz Ele unge Os seus servos Com seu espírito Ele lhes envia anjos Oh, vamos receber os anjos? Quantos creem nos anjos? Você crê nos anjos? Alguém quando é exortado Diz Você feriu meu anjo Ora Feriu seu anjo Porque foi exortado? Dizem que esse anjo Não gosta de exortação É Tá bom Ele unge os seus servos Com o seu espírito Ele lhes envia anjos Muitas vezes as pessoas Criticam disto De que ele mande anjos Permitam-me abrir a Bíblia Em Hebreus Capítulo 1 Começando com o verso 14 Não são porventura Não são porventura todos eles espíritos ministradores Enviados para servir a favor Daqueles que hão de herdar a salvação A qual dentre todos seus anjos Disse Deus Assenta-te a minha direita E aqui a Bíblia nos confirma que Deus envia anjos Glória Que são espíritos administradores Para administrar a nossa mente A nossa vida Os nossos negócios Os nossos passos Deus te dá anjo Um anjo para isto Está aqui Espíritos administradores Glória São espíritos administradores Enviados de onde? Da presença de Deus Com o que propósito? Para administrar a sua palavra Amém Não para administrar a teologia De algum grupo denominacional Mas para administrar a sua palavra Agora que eu me lembro Que ele disse Que não era ele Era o anjo É o anjo São espíritos administradores Enviados E como sabemos? Porque a Bíblia diz Que a palavra do Senhor Vem aos profetas Correto? Estes anjos Administram sua palavra Por meio do seu espírito Administram a palavra Por meio do Espírito Santo E o Espírito E a palavra Vieram aos profetas E estes tiveram a palavra de Deus Por isso podiam operar Os milagres que operaram Não foi o homem Mas o Espírito de Deus No homem O Espírito de Cristo No homem É que faz Toda essa limpeza É que faz Toda essa seleção É que faz A sua vida Um oásis Olha aqui Oferecendo-se Oferta de manjares O profeta Elias Se chegou e disse Ó Senhor Deus De Abraão De Isaac De Israel Manifeste-se hoje Que tu és Deus Em Israel E que sou o teu servo E conforme a tua palavra Fiz todas estas coisas Primeiro reis Dezoito Trinta e seis Glória a Deus Eu tenho visto isso Muitas vezes Quando o Espírito de Deus Tem caído Sobre algum lugar Submetendo as pessoas Sob um são Se este grupinho Congregado aqui Nesta manhã Pudesse unicamente Tomar essa mente Cujo porteiro É o Espírito Santo É fé na palavra E tirar toda dúvida Como poderia duvidar Jamais Quando ver os mortos Ressuscitar Aos coxos andar Aos cegos ver E aos surdos ouvirem Isso depende de você É o grupo Ele disse Porque foi um homem ungido Agora é um povo ungido Quando a palavra For suficiente Para você Você vai constatar Uma coisa Que aquela bênção Aquela cura Que você recebeu Quando alguém Pôs a mão Sobre sua cabeça Ela seria recebida Da mesma forma Com você Lá no lugar Onde você está Crendo na palavra O trabalho O trabalho do Espírito É nesse sentido Mas é necessário Que tenhamos Uma mesma classe De vida Que ele teve Está aqui Deus lhe disse Abraão Sai dentro de tua gente A verdade do assunto É que eles duvidam E são incrédulos E vão te fazer Descer ao seu mesmo nível Irmãos Um tipo de ló Ló É que ele precisou Do anjo Tomá-lo pela mão Insistir com ele Tomá-lo pela mão Mas veja se Deus Tomou Abraão pela mão Para tirá-lo do meio De sua gente Veja se uma filha De Abraão É para estar ouvindo Desacato De desviados Da mensagem Blasfemadores Conspiradores Veja se um filho De Deus É para estar ainda Envolvido Em suas necessidades Não há necessidade Que podemos Sofrer sem solução Se a solução Não vier Nós recorremos A menos Quaisquer Mas tem que vir solução Agora A fé perfeita Diz não Essa solução Só pode vir de Deus Ou então Eu não quero Mas é que nós Ficamos tão presos Ao amor filho A carne Que quando menos Esperamos Estamos enredados Estamos comprometidos Quando vier Uma revelação Perfeita Para o povo de Deus Em relação A separação A santificação A santificação Ainda meu pai Coisa Que já ficou Para trás Mas olha Preste bem atenção Ló Não é tipo Da noiva Por isso Você vai ler Na Bíblia Meu filho Escute Escute Um filho de Deus Não precisa do pai Está todo dia Meu filho Minha filha Aquela mãe Todo dia Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Insistindo Insistindo Vamos para a igreja Está na hora do culto Meu filho Está na hora do culto Meu filho Não usa isso Meu filho Não faça isso Minha filha Não usa isso Meu filho Não faça aquilo Insistência Insistência Mas o eleito Enredado ainda Enredada Enredado Não creio Mas Deus não teve trabalho Com Abraão Vocês já notaram isso? Que Deus não teve trabalho Com Abraão Mesmo para tomar o filho Querido da promessa Deus não teve trabalho Ô Abraão Eu quero seu filho Não discutiu Não discute O eleito não discute Não dá trabalho Para compreender Enquanto não entende Não aceita O filho de Abraão É como pai É como Abraão Deus não explicou Nada para Abraão Que jeito que ele ia ter filho Ele não explicou Não dava satisfação Para Abraão Ele só fazia a promessa Só falava para Abraão Agora o Ló Os dois anjos Tiveram que pegar De um lado e do outro Sai Ló Sai porque vai pegar fogo Sai daí de dentro E ele com aquele amor Amor pelos parentes Amor pelos jovens perdidos Amor A ponto que ele é Das suas filhas Para eles Amor pelos anjos De Deus Não Não precisa ser amor Por nós não O negócio é você sair Você tem que sair Mas essa insistência É com Ló Essa insistência É para a salvação Esse reino do céu Que é tomada A espada Mas aqui está Uma coisa Que fica marcante Nessa mensagem Com Abraão Deus não teve trabalho Com a Sara Ele teve um trabalho Ela representa a igreja A esposa do profeta Começou A entrar na frente A ponto do profeta Dizer Querida Pessoas viajam Milhares de milhas Para virem pegar Para virem pegar Uma palavra E não morreram Por causa de suas esposas Naquele caso Lá A esposa Não morreu Por causa do marido Eu creio Que alguns maridos Já não estão Sem solução No inferno Hoje Por causa de suas mulheres Deus ainda Deus ainda não os matou Por causa de suas mulheres Muitos filhos Aqui não morreram Ainda Por causa de seus pais Eu não morri Assassinado Por causa de minha mãe Porque quando a fraca Esteve aqui Perto do meu abdômen Quando eu cheguei Lá em casa Ela estava com duas Olheiras profundas Dizendo O que aconteceu com você Você passou Por um grande perigo Que eu sentia Que bati meu joelho No chão E eu olhei Ia passando Um carroceiro lá Que não tinha nada Com minha vida Rancou de uma garrucha E botou no rapaz Não mete a faca Que eu tinha tiro Um rapaz Que não era nada meu Que tinha me visto Poucas vezes Eu não morri Há muito tempo Por causa da minha mãe Agora quantas mães Que acham ruim Ser esse sacrifício Lamentam tanto E sofrem tanto Como carregou Jesus Sua cruz Ajuda também O carregar a minha Aleluia Glória a Deus Saia agora mesmo E separa-te Viva tua vida Para mim Que tal é isso? Deixa tua consciência E teus sentidos E tuas dúvidas Os sinais E todas estas coisas E certas circunstâncias De sua vida Deixa isso de lado Você não é mais Sofredora Do que outras Não Você não é mais Sofredor Do que outros Não Abre tua mente E recorda Que eu sou Venha Viva comigo Amém Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Eu sou Venha Viva comigo Deus está chamando A toda semente De Abraão A essa mesma classe De vida 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 que não precisa insistir Vida que é apenas Um pequeno sinal É tudo A gente conhece Pessoas que falam Com os olhos Famílias que aprendam A falar com os olhos Elas são tão sistemáticas E tem tantos meios E tanto Nome toques E tantas coisas E tanta sistemazia E tal E conversa Filho com pai Pai com filho Com os olhos Eles tem umas linguagens Com os olhos E já discernei Essas coisas também Eles falam até Da gente Na presença da gente Só com os olhos Eles murmuram E censuram Qualquer coisa Somente com os olhos Marido com mulher E filhos Com pais Só com os olhos Eles censuram uma coisa Na sua presença Eles aprendem A conversar Com os olhos Com os olhos Eles explicam Tanta coisa Conforme o olhar Eles significam Andutério Um pequeno olhar Significa tanta coisa Para você Agora Gritos de Deus Ecos de Deus Alarde de Deus Sacudidas de Deus Um olhar Apenas de Deus Seria para você Um pequeno Sinalzinho de Deus Já teria Posto a vida em ordem Uma pequena Coisinha de Deus Já teria matado Essa natureza Profeta disse Que um pequeno Sinal de Deus Era tudo Para os apóstolos Porventura Não estaríamos Na condição De Balaão Que precisa De um anjo Atravessar Na frente do caminho Impedir Impedir a viagem Impedir a viagem Impedir o casamento Impedir o negócio Impedir a mudança Impedir tal e tal passo Que não seria bom Para você Quantas vezes Você já viu O sinal de Deus E continua insistindo Vai e faz aquela compra Do mesmo jeito Vai e faz aquele negócio Da mesma forma Vai e continua No mesmo caminho E quantas vezes Deus já te deu o sinal De pare Seria o suficiente Sem nenhuma emoção Mas é necessário Que alguém esteja Gritando nos seus ouvidos É necessário Que alguém esteja Ficando roto E gritar Para você Todos os dias Para que você Seja arrebatado Não, não, não Não pense assim Um dia Você não ouvirá Mais esses gritos Um dia Vocês ficarão Sem pastores Eles serão Proibidos De dar conforto Para os seus rebanhos De gritar Com suas ovelhas Mas o que eu admiro A essas alturas É que isso não está Combinando muito Com a natureza Que é uma Bíblia Porque o profeta De Deus Lá no Egito Viu aquele pastor Passando com as ovelhas E lá estavam Legumes e frutas Espalhados pelas ruas À venda E ele então Mandou parar o carro E disse Agora eu quero ver a briga Porque aquelas ovelhas Vão comer aquelas frutas E o pastor ia na frente Nem olhava para trás E qual não foi a sua surpresa É que as ovelhas Passaram todas Cabisbaixas Não olharam para frutas Não olharam para legumes Não olharam para as verduras Não comeram sequer Um pé de alface E o pastor nem olhou para trás Porque ele sabia Quem estava lhes acompanhando Eram ovelhas E com ovelhas Não precisa de gritos Não precisa de pancada Ela vai cabisbaixa E não discute Ainda que seja Para o matador Por isso que Jesus Cristo Foi apresentado Como cordeiro de Deus E ele foi como ovelha muda Para o matador Sem discutir E por que Nós discutimos Tanto nossa situação em casa Nós discutimos Tanto os nossos direitos Nós frenteamos Tanto a nosso direito E quando queremos Uma coisinha Criamos um problema Por causa daquilo E entristecemos Ao Espírito Santo Que natureza Temos nós A estas alturas Um irmão Não pode ferir a outra Em ponto algum Que vira uma guerra Acende uma fogueira Um irmão Não pode Ferir o outro Porque acende uma fogueira E só problemas Se ali estivesse Uma porção de cabritas Elas teriam visto alface Você já pensou? Se Deus não tiver Misericórdia de nós Como se pode continuar? Voltar não tem jeito Mas há momentos que Você gostaria que Todo mundo assistisse O almoço seu Com sua esposa E seus filhos Mas já no outro dia Ai meu Deus Se a igreja visse Esse almoço aqui em casa hoje A mulher lavou o prato Antes de terminar Chorando Com sentimentalismo Também Que não pode ouvir nada Dá um nó na garganta Se enche de pasmos De peso no coração Perde o apetite Joga pra lá o prato E filho fica ali Mamãe, mamãe Papai, papai Olha que cena tão terrível Ontem é um jardim Hoje é um inferno Hoje é um inferno Amanhã é um jardim de novo Depois é um inferno Não se pode falar nada Não se pode consertar nada Não se pode chamar atenção Não se pode divertir Não se pode economizar Não se pode fazer nada Vamos perguntar pra Deus Senhor, como prosseguir Com os outros de fora Aquela educação Aquela mocinha querida De beijoca num lado Beijoca no outro Dá licença Coitado Querida daqui Querida daqui A mãe mesmo Nunca recebeu um beijo Da filha O pai mesmo Nunca recebeu um abraço Daquele filho Essa mesma classe de vida A ponto de ter um filho Que diz Senhor, meu filho Vamos lá no monte Vamos adorar Que coisa boa Um pai ter um filho Que possa falar Meu filho Vamos adorar O senhor Não tem que passar a mão no cinto Não tem que puxar a força O filho Pois não, papai E vamos Lá bem na frente Apenas uma pergunta Papai Papai, aqui está a lenha Aqui está o fogo Aqui está o cutelo Onde está o cordeiro? Onde é que está a ovelha? Na sua casa O cutelo você sabe onde está, né? O fogo você sabe onde está A lenha Está tudo lá Quem é o cordeiro de lá? Quem é o cordeiro de sua casa? Papai, aqui está a lenha Papai, aqui está o fogo Papai, aqui está o cutelo Onde está o cordeiro? Sabe que Isaac já não tinha percebido Que era ele próprio Eu gostaria de ver Esta cena por entre os matos Por entre as árvores Aquele rapaz, quem sabe Passou o braço, o pescoço De seu pai Papai Oh, papai Onde está o cordeiro, papai? Onde está o cordeiro, papai? Na hora que você vê o cutelo O fogo da lenha Você pergunta Onde está o cordeiro, meu pai? Onde está a ovelha dessa casa? Quem é que é o sacrifício dessa casa? A resposta não foi menos do que a pergunta Não foi menos educada Menos leve No sentido de pai para filho Oh, meu filho Meu filho Deus para si, cordeiro Proverá Eu creio que ali então Cessou Cessou totalmente o diálogo E ninguém falou mais nada E apenas as aves Gurgiavam E quando chegou o instante Todas as aves cessaram Tudo fez silêncio E naturalmente O altar pronto A lenha ali O cutelo na mão Um olhou para o outro E não precisou falar nada Meu filho Deita-te aí Deita-te Nós não estamos fazendo um teatro Isso aqui não é um filme para televisão Mas deita aí Isso aqui é realidade Você será oferecido, meu filho Ele tinha confiança Ele estava no que era verdadeiro Ambos Pai e filho Deus não pode exigir Nada de nós Deus não quer nada Por força, não Deus não quer Dízimo de ninguém Porque foi convencido Por argumentos Deus não quer Que você deixe de cortar Seu cabelo Porque o profeta Pregou contra isso Não, mulher Deus não quer ninguém Por exigência Por força, não Como eu posso querer Então Melhor que faríamos É pedirmos a Deus Que Ele mesmo Nos desse Os nossos filhos Deus não quer nada Com exigência Deus não quer nada Pelo muito falar Pelo muito falar Pelo muito exigir Ali estava o tipo Perfeito Do Pai Jesus Cristo Lá se entregando Soando sangue Por nós Por nós Porque aquela Expressa vontade Do Pai O filho Conhece a expressa Vontade Do Pai Ele nem pergunta Se tal negócio For da vontade De Deus Mais Porque a palavra Já está nele Toda eleita Do Senhor Toda eleita Do Senhor Nem pergunta Mais Será que isso É da vontade De Deus Você sabe Perfeitamente Você conhece Perfeitamente Qual é a vontade De Deus A seu respeito Você conhece Perfeitamente Hoje Qual é a vontade De Deus A seu respeito Uma irmã Como outras Elas querem Em outras palavras Bem intencionadamente Pegar uma palavra Do pastor Para se separarem De seus maridos Eu nunca posso Fazer isto Eu nunca posso Dar uma palavra Para uma mulher Dizer Está bem Que você se separe De seu marido Nunca direi Em certas circunstâncias Eu simplesmente Diria E eu não Te condeno Por isso Mas uma coisa Te digo Nunca te direi Também Fizeste bem Porque você Só pode viver A medida A medida daquilo Quando não suportasse mais Para esse marido A esse marido Entre aspas Que você arranjou O que posso Eu fazer Eu fazer Eu não dou conta Eu não tenho jeito Eu não posso fazer nada Eu não posso exigir Mas se você tem O Espírito Santo Se você está No que é Verdadeiro Deus falará Deus falará O seu coração Que tipo de sacrifício Ele quer de você Em relação Ao seu casamento Em relação Aquele negócio Em relação A aquela questão Em relação A qualquer passo Na vida Deus Está obrigado A dirigir A seus filhos Pela sua própria palavra Porque ele disse O Espírito Santo Vos guiará Em toda a verdade Agora essa é Uma escolha Sua Deus deixa A sua vontade Você primeiramente Tem que tê-lo Controlando Suas razões Seus sentidos Sua mente Essa entrada Do lago Controlada Por ele Então você Saberá Responder Você saberá Resistir Você saberá Suportar Você saberá Até onde Você tem que ir Vamos ficar De pé Amor Sabemos Que somos De Deus E que Todo mundo Está no maligno E sabemos Que já O Filho de Deus É vindo E nos deu Entendimento Para conhecermos O que é verdadeiro É verdadeiro Amém E no que é verdadeiro Estamos Isto é Em seu Filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro Deus E a vida Eterna Amém Uma certa mulher Tinha um marido Jogador Beberrão Que vivia na cantina Um certo dia Um certo dia Seus companheiros Falando Não há coisa Como cristão Mas Eles fumam Eles bebem E ele Baixou sua cabeça E logo Disse para eles Um momento Eu conheço Uma pessoa Que é cristã E eles Perguntaram Quem é É a minha esposa Então vamos lá E lá foram Bem recebidos E ele pediu Presunto com ovos E quando ela Trouxe o presunto Com ovos Ele atirou no piso Aquela bandeja Com alimento Na vista De todos Seus companheiros De madrugada Ele disse Você sabe Que eu não gosto De presunto Com ovos Assim Há muitos maridos Que dão Estremilico Na mesa Você sabe Que eu não gosto Disso Só falta jogar No piso Para ser igual Aquele Jogar e beber Mas o resto Já faz tudo Você sabe Que eu não gosto Disso Ela se desculpou Oh desculpa Querido Eu vou fazer Outros Ela não estava Fazendo uma cena Para ninguém ver Aquilo era próprio Dela Aquilo não era Uma arte Que ela estava Fazendo Porque tinha Visita em casa Há muitas pessoas Ficam educadas Quando chegam A visita Educadas Tratáveis Mas quando a visita Sai A fogueira acende É tiro de mirres Mas ela não estava Fazendo ali Um teatro Não Ela estava Vivendo o que ela era Oh desculpa Querido Que respostas Que abram No coração Que desmonta A violência Da repente Eles escutaram Ela cantando Lá na cozinha Não cantando De capricho De pique Carregaria Jesus Sua cruz Sozinho Porventura Não carregaria Eu também A minha Aquela foi A escolha dela É sua escolha Irmão É sua escolha Irmão Ser crente É sua escolha Agora Ser autêntico Cristão É sua escolha Deus te traz Uma classe De vida A maior batalha Agora mesmo Está rugindo Está em todo o mundo Deus quer que seus filhos Se separem de que? Da vista Do paladar Do tato Do olfato E da audição Das imaginações Da consciência Da memória Dos arrazoamentos Dos afetos E tudo Abra sua mente E permita Que entre a palavra E então caminhe Com a palavra Assim é o verdadeiro Soldado Assim é como Mantém sua ordem As estrelas O sistema solar Não tem mudado O zodíaco Continua igual A estrela da manhã Sai em seu lugar No mesmo tempo Cada manhã Tal como fez A primeira vez Quando a terra Foi criada A estrela da tarde Também toma seu lugar E assim é como Todas as demais estrelas A ursa menor Está em seu tempo Exatamente onde deve estar A estrela polar Está firme E nunca se move Aleluia Tudo gira ao redor Dessa estrela Porque se controla No centro do universo E essa estrela É Cristo Amém Amém Você só pode girar Em torno de Cristo Girando em torno de Cristo Você não fica tonto Você não fica tonta Você não vai sair da ordem Aleluia Ele está ali firme E governa seu exército Como um grande capitão Tal como Moisés Ali sobre a montanha Somos governados Por Cristo Ele é o general Ele é o capitão Ele é o coronel Ele é toda a autoridade Desses exércitos Aleluia 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 Glória a Deus Agora peça o Senhor Senhor Ponha esse porteiro Na minha mente Eu tenho esse porteiro É o Espírito Santo E ele está controlando Ele está dirigindo Ele está administrando A minha alma O meu espírito A minha mente Sou um cristão Sou um filho de Deus Vivo em torno da palavra Pela palavra E na palavra Vivo em torno de Cristo Por Cristo E em Cristo Senhor Dou-te mais uma vez A minha vida Sem discutir Como Isaac e Abraão Senhor Sei que o Senhor proverá Onde está a ovelha Da minha casa Se sou eu Somente eu Que eu seja de fato Uma ovelha muda No matador Meus dias estão sendo diminuídos Na medida que eles são diminuídos aqui Eles são aumentados lá Isto é Me aproximo de lá Oh Deus Agradeço pela minha vida Agradeço pela tua palavra Agradeço pelo teu Espírito Enche-me Senhor Nesta hora Estou nessa posição Estou nessa base Estou nessa licença Dos apóstolos e dos profetas Amo o Senhor Porque primeiro o Senhor me amou Nesta hora eu concordo Com toda a palavra do Senhor Que o Espírito Santo a escreveu E a transcreveu Em minha vida Em meu coração A minha salvação está escrita em mim A minha cura está escrita dentro de mim Tudo está dentro de mim Porque veio do Senhor E eu vim do Senhor Tudo que é Cristo Está manifestado em mim E eu vivo por ti Senhor Eu amo o Senhor Porque o Senhor primeiro me amou Oh Jesus Eu tenho encontrado O meio pelo qual Dar o próximo passo Em nome de Jesus Cristo Meus irmãos Recomendo os pedidos de oração a ti Para tua honra e tua glória Senhor Oh Deus Dá fé na palavra Que fulmina e derrete Que fulmina e derrete A enfermidade Senhor Ajuda-me a sentir Que essa cura está em mim Sem nenhum outro meio necessário Em nome de Jesus Cristo Vai eterno Que dou graças Pelo poder do Espírito Santo Queimando a minha vida De iniquidade De dúvidas Dúvida você está queimada Sou filho de Deus Sou uma filha de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Oh Aleluia Em nome de Jesus Cristo Aleluia Diga para o seu irmão Eu te abraço Em nome do Senhor Jesus Cristo Diga para o seu irmão A mesma coisa Que te abençoe Em nome do Senhor Jesus Diga Eu te abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém Eu te abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia 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 Eu te abençoe Amém. Amém. Aleluia! Vamos cantar na língua do profeta. Aleluia! Vamos cantar na língua do profeta. Alguns irmãos sabem, outros estão acompanhando. É muito fácil. Agradecemos a Deus, pois tem nos falado através de mais esta mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. E nós vamos chegando ao final de mais uma programação, nos despedindo dos nossos ouvintes da Rádio Daqui e Web Rádio Fé para Vencer o Mundo. Informando que amanhã às 8h30 da manhã tem a transmissão da Escola Dominical e às 18h, transmissão do culto de louvor e adoração ao Senhor. A nossa página na internet é tabernáculodafé.org.br. Transmite os nossos programas de rádio, todos os cultos e a Web Rádio Fé para Vencer o Mundo. O programa de rádio é transmitido pela manhã às 6h através da Rádio Bandeirantes, 820 AM. Às 18h, Rádio Daqui, 1230 AM. Ouça-nos novamente amanhã nesta emissora e neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Boa noite com Jesus. Amém. 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 Amém.